Linha das Aparições em Fátima. Desejo paz e saúde a todos os que nos acompanham pela rádio, nas suas casas ou nas camas dos hospitais. Estamos a celebrar aqui em Fátima a novena de preparação para a Festa dos Videntes São Francisco e Santa Jacinta Marto. E dentro de um mês, iremos viver um momento histórico na vida da nossa Diocese. No dia 13 de março, toma posse o nosso novo Bispo, Dom José Ornelas. Despede-se de nós o Sr. Cardeal Dom António Marto, que deixa em todos nós aqui em Fátima muita saudade. Em geral, por nós, padres e bispos, fala-se mais mal do que bem. Se calhar só nos fazia bem a todos nós se rezássemos um pouco mais por todos aqueles que o Senhor chamou ao Ministério como bispos ou como sacerdotes. Convido-vos a rezar os mistérios gloriosos, ou gozosos, desculpem, tendo o ícone da visitação diante dos olhos. Peçamos a graça de Deus para o nosso novo Bispo e que o Sr. Dom António Marto continua a contagiar o mundo com a alegria do Evangelho e da esperança. No primeiro mistério gozoso, contemplamos a anunciação a Maria. Nossa Senhora da Visitação, que partiste apressadamente para a montanha ao encontro de Isabel, que necessitava a tua ajuda e presença. Faz-nos partir também ao encontro de quantos nos esperam e aguardam que lhes anunciemos o Evangelho, o Evangelho vivo de Jesus. Dai sobretudo aos jovens a alegria de evangelizar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, a ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, a ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Espírito Santo. Aos homens à porta do céu E a todos foi de novo aberta Por Maria No segundo mistério, contemplamos a visita de Nossa Senhora à Santa Isabel. Nossa Senhora da Visitação, dá agilidade aos nossos passos. Somos demasiado cautelosos e pouco audaciosos. Qualquer pequeno ou grande obstáculo nos detém. Queremos ir apressadamente, como vós, sem distrações nem demoras, antes, com prontidão e alegria. Iremos confiantes e serenos, pois quem leva Cristo, leva a paz e a reconciliação. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E nos deu um Salvador poderoso, na casa de Davi, seu servo. Por Eva, foi fechada aos homens a porta do céu e a todos foi de novo aberta por Maria. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus em Belém. Nossa Senhora da Visitação, Deste menino, deste menino que agora tendes nos braços, foram-vos ditas coisas maravilhosas na hora da anunciação. Agora, na hora do seu nascimento, até parece que Deus se ausentou. O Filho do Altíssimo, nasce no estábulo, longe dos olhares do mundo. Tu não entendeste, mas guardavas tudo no teu coração. Nós também não entendemos tantas coisas na nossa vida de fé, mas queremos acolher a vontade de Deus na vida, como tu fizeste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Messias. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Pela boca dos seus santos Os profetas dos tempos antigos Por Eva foi fechada aos homens A porta do céu E a todos foi de novo aberta por Maria No quarto mistério contemplamos a apresentação de Jesus no Templo. Nossa Senhora da Visitação Vivemos num mundo confuso São tantas as ofertas de salvação O mercado do religioso continua efervescente Contigo, Mãe de Deus e Nossa Mãe Queremos continuar a fazer caminho Sabemos que seguindo esse caminho encontraremos a luz e a paz em que Tu viveste E assim o nosso mundo reencontrará a fraternidade e a justiça que Teu Filho nos trouxe O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Mas livrai-nos do mal Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Rogai por nós que recorremos a vós Amém 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 Particularmente, as que mais precisarem. Para nos libertar dos nossos inimigos E das mãos daqueles que nos odeiam Por Eva foi fechada aos homens a porta do céu E a todos foi de novo aberta por Maria No quinto e último mistério, contemplamos A perda e encontro do Menino Jesus no Templo de Jerusalém Veio, sabemos, por experiência A vida humana é feita de encontros e desencontros O importante é não perdermos a vontade de procurar e encontrar Nossa Senhora da Visitação Faz de nós buscadores incansáveis do mistério que é a nossa vida Muitas vezes não entendemos como Tu não entendeste Mas o que importa é confiar-nos nas mãos grandes e poderosas do Pai Como Tu fizeste Pai nosso que estás no céu Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito o fruto do Vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito o fruto do Vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito o fruto do Vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito o fruto do Vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito o fruto do Vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito o fruto do Vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito o fruto do Vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito o fruto do Vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito o fruto do Vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito o fruto do Vosso ventre, Jesus Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Vamos rezar pelo Santo Padre Papa Francisco Que convocou a Igreja, como sabem, para um sínodo Suponho que muitos de vocês Pertencem a grupos Que estão a preparar este sínodo Porque ao contrário do que é habitual Não vai ser apenas um sínodo dos bispos Mas de toda a Igreja Para que nós sejamos uma Igreja Cada vez mais em comunhão E em missão Rezemos Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendito o fruto do Vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Mãe da Igreja Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito o fruto do Vosso ventre, Jesus Mãe da Igreja Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito o fruto do Vosso ventre, Jesus Mãe da Igreja Salve Rainha Mãe da Igreja Mãe da Igreja Mãe da Igreja Ponte o fruto do Vosso ventre, Jesus São Francisco Marto. Santa Jacinta Marto. Vou dar agora a benção dos objetos religiosos que, porventura, tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-vos dignamente os vossos servos e servas e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa benção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, guarde-vos e proteja-vos o Deus unitrino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãs, irmãos, desejo-vos a todos um bom domingo, que para nós é sempre o dia do Senhor, e dêem paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. O Senhor, e dêem paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria